Olá pessoal, meu nome é Jameli Marques, eu sou bióloga e mestre em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, o que eu vim conversar com vocês hoje é sobre o modelo de gestão. Muitos de nós da área socioambiental, nós trabalhamos em consultorias que prestam serviço para a área socioambiental, muitas vezes atendendo condicionantes de licença, exigências de termos de ajuste de conduta e por aí vai. Então é muito comum que a gente opere projetos e nessa trajetória de estudar a gestão de projetos, o que eu fui percebendo? A gente tem três grandes modelos que a gente usa para gerenciar projetos, a gente tem o que a gente chama de modelo preditivo ou também sinônimo, no melhor modelo cascata, waterfall e esse modelo é muito funcional para projetos que tem pouca variação de escopo, então projetos, por exemplo, de engenharia, de uma construção de um prédio residencial, por exemplo, você vai ter que entregar a fundação, a hidráulica, a elétrica, então muitas vezes o cliente já comprou o apartamento, então não tem margem para a mudança de escopo. Então esse é um modelo de gestão que fazia muito sentido na década de 60, quando a gente ainda tinha pouca evolução da tecnologia e por aí vai. Mais adiante, por volta dos anos 2000, foi muito forte o movimento da gestão ágil, a gente também chama de gestão adaptativa, gestão ágil, e aí é um contexto diferente, é um contexto de muita tecnologia, onde a gente tem mudanças muito rápidas, onde a gente quer aproximar o cliente do nosso desenvolvimento do projeto, ao contrário do preditivo, onde o cliente só vinha no final, no adaptativo a gente quer ter o cliente próximo o tempo inteiro, porque nesse viés a mudança é bem-vinda, se você está mudando, significa que você está agregando valor, então isso é algo positivo. Diferentemente da gestão tradicional, nesse contexto a mudança é bem-vinda e ela faz parte do processo. No preditivo não, a mudança era algo que demandava um comitê, e era algo um pouco doloroso, um pouco evitável, se desejava evitar muito. No adaptativo não. E a gente tem uma terceira via possível, que é a gestão híbrida. E o que é gestão híbrida? A gestão híbrida é você buscar um pouco do adaptativo onde faz sentido, ou seja, uma documentação exaustiva, você detalhar bem, detalhar tudo até o final, você ter em muita minúcia, em muito detalhe tudo que vai acontecer, em todas as áreas de conhecimento do projeto, de escopo, qualidade, custo, stakeholders, por aí vai. Já o adaptativo não. O adaptativo você vai planejar com detalhes as próximas sprints, mas você não detalha tudo do início ao final, não é essa a dinâmica, justamente porque a gente entende que a tecnologia avançou, o desejo do seu cliente vai se renovar constantemente, e você tem que estar sempre com ele perto para que você vá trocando e vá ajustando, porque é uma máxima da gestão de projetos, né? Nada pior do que você executar perfeitamente bem um projeto errado. Então você quer evitar isso, e uma maneira de evitar isso é tendo o seu cliente perto de você. E o que é o híbrido? O híbrido vai se valer do melhor desses dois mundos. Ele vai pegar onde for necessário o viés da documentação detalhada, da documentação exaustiva, de um planejamento do todo, e onde couber também ele vai usar o melhor do mundo adaptativo, do mundo ágil. O que seria isso? Da filosofia ágil de modo geral, né? É você entender que o seu cliente tem que estar com você do início ao final. É você entender e estimular uma equipe autogerenciável, uma equipe engajada, protagonista. É você estimular o feedback contínuo, né? A cada sprint, ou seja, você adotar essa lógica, né? De você ter uma janela de tempo, e nessa janela de tempo você ter que fazer entregas de valor para o seu cliente. Então é você adotar o melhor desses mundos. E você fazer isso de uma maneira muito leve, né? Sem aquela marra de não poder mudar, né? Você aqui é desejável que você mude. E os projetos socioambientais? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Você que é consultor, que trabalha executando projetos, Qual seria a melhor maneira para você gerenciar projetos de curso socioambiental? É muito comum que pessoas que trabalham como consultores nessa área nem tenham formação e gestão de projetos. É muito comum. Muitas vezes a gente, quando não tem a formação, a gente vai gerenciar por um pouco de empirismo, pelo que a gente acredita ser a melhor maneira possível. Mas sem a formação, é muito comum a gente ver profissionais atuando no papel de gerente de projetos ou até mesmo atuando como gerente de projetos sem nem oficialmente ter esse título no cargo, né? Então, gestor de projetos socioambientais, eu faço essa pergunta para você. Qual é a melhor maneira de você gerenciar os seus projetos? Seria usando um modelo de gestão preditiva? Seria usando um modelo de gestão ágil? Qual seria a melhor forma? Bom, o meu entendimento é que para projetos socioambientais, a melhor maneira de você gerenciar é você usar um modelo híbrido de gestão de projetos. E o que seria esse modelo híbrido? Você usar para quem couber a forma tradicional de gestão, a forma preditiva, ou seja, um ministério público, um ministério do meio ambiente, uma secretaria municipal, um próprio cliente que vai patrocinar o seu projeto. Muitas vezes os ONGs vão recorrer a fundos de patrocínio e etc. Então, para esses stakeholders, você vai ter que ser minucioso, você vai ter que dizer como vai funcionar o seu projeto, início e final. Um exemplo disso são os estudos de impacto ambiental, né? Lá no estudo de impacto ambiental, você tem que dizer tudo o que você vai fazer para mitigar ou compensar o impacto socioambiental do seu empreendimento. Depois daquilo validado pelo órgão ambiental, você tem que entregar. Então, está aí um exemplo claro de um projeto preditivo. Mas, dentro das quatro paredes, com a sua equipe, você pode se valer da filosofia ágil. O que seria isso? Você está sempre estimulando o engajamento da sua equipe, o protagonismo. Você está sempre com o seu cliente próximo, validando as pequenas entregas, as entregas incrementais que vocês vão fazendo ao longo do caminho. Portanto, eu defendo e eu acredito que a melhor maneira de gerenciar projetos socioambientais é fazendo isso através do modelo híbrido de gestão de projetos, tá bom? Fica essa dica. Eu vou trazer mais conteúdo para a gente ir debatendo no canal e nas minhas redes sociais. Então, fiquem à vontade para fazer contato, comentem o que vocês acharam desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!